Vamos seguindo aqui com o programa PEDZU e agora chegou a hora da SPAM que a gente traz aqui a Rose Guerra com a Sofia apresentando o novo amiguinho que está para adoção, não é isso? Exatamente, gente, esse aqui é o John Do, ele apareceu fazem dois dias, então a gente ainda tem alguma leve esperança que o tutor apareça mas no caso do tutor não aparecer nos próximos sete dias, é claro que o John vai estar para adoção, ele é super dócil, calmo, tranquilo um animal nota 10 bonito, tá? E logo, logo vai estar apto aí para estar num lar feliz aí com o pessoal, que é o que a gente mais quer Rose, mas como é que vocês sabem que ele provavelmente já tinha um lar? Por ele não está apresentando uma magreza extrema, né? Está um animalzinho legal, ele não tinha muitos carrapatos, coisa do gênero então a gente acredita que ele estava em algum lugar Estava sendo cuidado, né? Estava sendo cuidado, então ele está aqui bem bonito, está esperando ou o antigo tutor ou um novo lar para esse rapaz super gente fina aqui, super calminho Vocês tem ideia da idade dele? Sim, ele aparenta ser bem jovem, a adempção dele é perfeita, bem branquinha então a gente acredita que ele tem uns dois anos, dois anos e pouquinho no máximo, tá? Sim, é novinho ainda, né? É novinho, é um cara bem sociável, prontinho para fazer uma família muito feliz, tá? Tranquilinho, tranquilo, exatamente Olha, ele não estranha a gente, ó, me conheceu hoje, está aqui bem quietinho Isso, é um camarada legal que merece muito aí um lar novo, como todos os animais da Aspan Ô, coisa boa, eu gostei do nome, viu? Repita aí Por enquanto é John Do Ah, John Do Mas a gente vai fazer uma enquete, tá pessoal? Vocês é que vão escolher o nome para ele Ai, que legal, isso é bom Dá uma movimentada aí nas redes sociais também, não é isso? É, o pessoal da Band, o pessoal do programa PetZoo e os seguidores da Aspan é que vão batizar aqui o nosso rapaz, tá ok? Ai, depois a gente vai divulgar aqui o nome escolhido para o... John Do Atualmente John Isso Então tá bom, obrigada Sofia, Rose Obrigada, foi um prazer E nosso amiguinho aqui que já já vai voltar a ter um lar Amém Até a próxima Até